Mas João Romão nem dava por ela. Só o que ele via e sentia era todo aquele voluptuoso mundo inacessível vir descendo para a terra, chegando-se para o seu alcance lentamente, acentuando-se. E as dúbias sombras tomavam forma, e as vozes duvidosas e confusas transformavam-se em falas distintas, e as linhas desenhavam-se nítidas, e tudo se ia esclarecendo e tudo se aclarava num reviver de natureza ao raiar do sol. Os tênues murmúrios suspirosos desdobravam-se em orquestra de baile, onde se distinguiam instrumentos e os surdos rumores indefinidos eram já animadas conversas em que damas e cavalheiros discutiam política, artes, literatura e ciência. E uma vida inteira, completa, real, descortinou-se amplamente de fronte dos seus olhos fascinados. Uma vida fidalga, de muito luxo, de muito dinheiro. Uma vida em um palácio, entre mobílias preciosas e objetos esplêndidos, onde ele se via cercado de titulares milionários e homens de farda bordada a quem tratava por tu, de igual para igual, pondo-lhes a mão no ombro. E ali ele não era, nunca fora, o dono de um cortiço, de tamancos e em mangas de camisa. Ali era o senhor barão. O barão do ouro. O barão das grandezas. O barão dos milhões. Venderam? Qual? Era o famoso, o enorme capitalista, o proprietário sem igual, o incomparável banqueiro em cujos capitais se equilibrava a terra, como um imenso globo em cima de colunas feitas de moedas de ouro. E viu-se logo montado a cavaleira sobre o mundo, pretendendo abarcá-lo com as suas pernas curtas. Na cabeça uma coroa de rei e na mão um cetro. E logo de todos os cantos do quarto começaram a jorrar cascatas de libras esterlinas e a seus pés principiou a formar-se um fumigueiro de pigmeus em grande movimento comercial. E navios descarregavam pilhas e pilhas de fardos e caixões marcados com as iniciais do seu nome. E telegramas faiscavam eletricamente em volta da sua cabeça. E paquetes de todas as nacionalidades giravam vertiginosamente em torno do seu corpo de colosso, arfando e apitando sem trégua. E rápidos comboios a vapor atravessavam no todo de um lado a outro, como se o cozessem com uma cadeia de vagões. Mas de repente tudo desapareceu com a seguinte frase. Acorda, seu João, para ir à praia. São horas. Bertolesa chamava-o aquele domingo, como todas as manhãs, para ir buscar o peixe que ela tinha de preparar para os fregueses. João Romão, com medo de ser iludido, não confiava nunca aos empregados a menor compra a dinheiro. Nesse dia, porém, não se achou com ânimo de deixar a cama e disse à amiga que mandasse o Manuel. Seriam quatro da madrugada. Ele conseguiu então passar pelo sono. A seis estava de pé. De fronte, a casa do Miranda resplandecia já. Içaram-se bandeiras nas janelas da frente, mudaram-se as cortinas, armaram-se florões de murta à entrada e recamaram-se de folhas de mangueiras o corredor e a calçada. Dona Estela mandou soltar foguetes e queimar bombas ao romper da alvorada. Uma banda de música, em frente à porta do sobrado, tocava desde essa hora. O barão madrugara com a família, todo de branco, com uma gravata de rendas, brilhantes no peito da camisa, chegava de vez em quando a uma das janelas, ao lado da mulher ou da filha, agradecendo para a rua. E limpava a testa com o lenço. Acendia charutos, risonho, feliz, resplandecente. João Romão via tudo isto com o coração moído. Certas dúvidas aborrecidas entravam-lhe agora a ruer por dentro. Qual seria o melhor e o mais acertado? Ter vivido como ele viver até ali, curtindo privações em tamancos e mangas de camisa? Ou ter feito como Miranda, comendo boas coisas e gozando à farta? Estaria ele, João Romão, habilitado a possuir e desfrutar tratamento igual ao do vizinho? Dinheiro não lhe faltava para isso. Sim, de acordo. Mas teria ânimo de gastá-lo assim, sem mais nem menos, sacrificar uma boa porção de contos de réis tão penosamente acumulados em troca de uma teteia para o peito? Tchau, tchau. 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 Tchau.